Nunca vai faltar dinheiro na sua carteira se você fizer isso. Dica simples, porém muito poderosa, que vai te ajudar a ter sempre dinheiro em sua carteira e atrair cada vez mais o dinheiro no seu dia a dia. Faça principalmente se você está passando por um momento difícil, se falta aquele dinheiro para você pagar suas contas, ou simplesmente se você quer melhorar a sua situação financeira. Para isso nós vamos precisar de um pedaço de papel em branco, uma caneta, um lápis ou um pincel de qualquer cor. E nesse papel você vai desenhar o símbolo do dólar. Isso mesmo, o cifrão. Ele é um dos símbolos mais associados ao dinheiro. E ter um papel com o símbolo do dólar em sua carteira vai te ajudar a atrair cada vez mais dinheiro para você, para a sua carteira. Faça, coloque em sua carteira e veja como o dinheiro chegará de várias formas e por meios inesperados. Gostou da dica? Deixe seu like e me segue para mais dicas. Gratidão! E aí